Olá, Caram! Eu vou falar um pouquinho sobre classificação de risco e crédito. Conhecer a saúde financeira das empresas e dos países é muito importante para os credores, que são os bancos, as corretoras, os fundos de investimento e até mesmo as pessoas que emprestam dinheiro para as empresas e para o governo. Quanto maior o risco do investimento, maior o retorno desejado. Portanto, quanto pior a nota de crédito de uma empresa, maior vai ser o retorno ou os juros que o investidor vai querer para financiar aquela companhia. Quanto melhor a nota, menor os juros que vai ter que se pagar. É aí que entram as agências de rating. Elas classificam esse risco desde o maior risco de não honrar aos compromissos até o grau de investimento, que é quando esse risco é baixíssimo. Elas também publicam sua expectativa em relação a essa nota de crédito, que pode ser uma perspectiva positiva, estável ou mesmo negativa. As três grandes agências, FIT, Moody's e Standard & Poor's, melhoraram a nossa nota de crédito este ano. Isso possibilita a captação de recursos mais barata e foi fruto desse intenso trabalho que nós tivemos esse ano e, é claro, dos excelentes resultados que nós alcançamos.